O Coral Paulistano e a Orquestra Sinfônica Municipal apresentarão a Paixão Segundo São João de Arvopert. A história da paixão é muito conhecida. Ela narra o sofrimento de Cristo e a crucificação. Toda essa história é contada de maneira muito linear. Nós teremos um quarteto solista do Coral Paulistano que representa o Evangelista, que é quem conta essa história. Além disso, temos Michel de Souza no papel de Jesus, Pedro Vacari cantando Pilatos e o coro, essa força intensa e dramática fazendo a voz do povo. Você não pode perder porque é uma peça muito pouco executada. Nós esperamos vocês. Legenda Adriana Zanotto